e do canal tudo bem com vocês deixa baixar aqui senão vai ficar muito baixo pra vocês gentinha eu queria fazer uma live mas não só descarregado não sei se você vai ver hoje no entanto eu vou jogar com com vocês novantes depois atualização da futura primeira vez que está fazendo isso depois de tentar arrumar o servidor e eu vou fazer algumas ressalvas e falar um pouco sobre o game logicamente é visível através dos comentários onde se vai no google no tap tap como que o público se dividiu e muito muitas pessoas amaram o jogo outras de testaram e outras ficaram no público marrom e marrom e eu vou falar um pouco sobre o que eu acho minha opinião sobre toda essa situação primeiro galerinha a score enix é uma empresa gigantesca ela está muito tempo aí e final fantasy é sim uma das maiores franquias da empresa pode ter diversos outros jogos mas final fantasy sempre vai ser uma das maiores franquias da empresa e só por ter o nome final fantasy já chama a atenção de dezenas de pessoas no mundo todo não é por isso que teve 2 milhões no pré-registro até mais galera a gente não tá falando de pouca gente tá falando de 2 milhões de seres vivos aí galera é muita coisa tipo 2 milhões 2 milhões claro que nem todos os as pessoas que fizeram para registro jogaram mas são pessoas pra caramba isso coincidiu de chamar muita atenção prova essa que até grandes youtubers estavam ansiosíssimos por esse jogo prof é o alan zocca e o daiva jones o pausando às vezes assim a linha porque eu não consigo fazer duas coisas no mesmo tempo porque falta de vitamina cerebral então a linha é um jogo como já falei que estava sendo muito procurado chamou muita atenção mano o free faz do final fantasy e realmente ele está sendo um jogo bonito tá muita gente está reclamando da questão do da movimentação achou a movimentação muito zoada inclusive agora o pinta bem melhor quando eu joguei galera quando eu joguei lá mais cedo hoje mano tava em jogáveis aqui sério em jogava não tinha circunstâncias para jogar é tô até surpreso porque estava esperando uma situação pior esperando o personagem no teletransporte invocado dragon ball aqui e voltando ao assunto eu esperava dessa empresa um pouco mais de consideração com o game eu sei que o primeiro game mobile desse gênero que eles fazem a maioria era um single player ou muito mais simples é um game muito mais complexo é a primeira vez que eu vejo score enix lançando um game tão complexo como o mobile só que muitas vezes essas empresas elas acabam se esquecendo de algo muito importante porque elas focam no na questão de jogadores mobile transformar em seus celulares em verdadeiros caça níqueis uma prova disso é que a loja do game já tava totalmente pronta velho tipo totalmente pronta não tinha erro na loja do game se você entrar aqui agora vai ter passe de batalha bonitinho passe batalha tá bonitinho tava todo todo da hora cara e tipo o servidor tava uma merda porque o mesmo cuidado que eles não tiver tiveram com servidor com a loja que eles não tiveram com servidor a eles não esperava que tem tanta gente jogando então né mano 2 milhões de pessoas um pré-registro cara o nome final fantasy não tem ninguém burro no nas na score enix duvido que teve eu ainda fico meio chateado com total desleixo que eles tiveram com os jogadores brasileiros por exemplo nós brasileiros aqui gostamos muito da franquia final fantasy não são muito eu acho que a gente é um do país que mais consome conteúdo da franquia do final fantasy e mesmo assim ele não teve esse apoio que geralmente essas empresas não não teve nenhuma legenda zinha sabe eu sei a herói você tá enchendo o saco por pouca coisa não mas a gente tá falando não tipo de uma empresa como a garena que olha que a garena já fez muita coisa aqui para o brasil não tá falando com uma empresa a gente tá falando mano da score enix o cara que é dono de uma porrada de de franquias aí que dão muito dinheiro uma empresa com experiência uma empresa fantástica até o próprio final fantasy 7 remake teve legendas então o que me faz entender galera eu só penso dois cenários o primeiro cenário é que o jogo teve um pequeno orçamento eles não imaginavam fazer algo tão grande eles não imaginavam vou deixar aqui espectrando os jogadores para conversar com vocês eles não imaginavam que o jogo ia chamar tanta atenção mas isso que eu fui me deu cara isso não entra na minha cabeça você tá falando de final fantasy velho como que não vai chamar tanta atenção como que você vai querer fazer algo pequeno com uma das maiores franquias com uma das maiores franquias não 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 entra na minha cabeça não faz sentido para mim na hora que eles falam o mano vamos fazer um battle royale do final fantasy 7 era para os caras ter sonhado das alturas a 2 milhões 2 milhões e pouco mano vamos fazer um servidor que aguente muito mais vamos fazer isso 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 só que o jogo são muito cru eu realmente acredito que foi dado na mão de uma tem certeza cara tem certeza do pessoal um pessoal mais ralezinho da empresa tipo um pessoal mais novinho pessoal que não tem tanto poder dentro da empresa foi dado na mão deles e pelo incrível que pareça olhando assim galera olha esses gráficos olha que onde sua visão tá pegando tá vendo as colunas lá atrás olha a grama olha as árvores olha olha o pin aqui mano 20 é 20 ms velho tá bonito a não gostei da movimentação muitas pessoas estão falando isso ela era também não gosto da movimentação de muitos games tem muita coisa para melhorar tem muita coisa para ser polido e por um início eu acho que tá perfeito espero sentir melhor e porque se ficar do jeito que ele tá vai ser muito triste vai dar muito da dor de cabeça eu não vou curtir vai ser um jogo que vai ficar muito repetitivo muito cansativo eu sei que eu tô falando um monte de coisa aqui parece que eu tô odiando score enix mas é uma franquia que tá no meu coração sempre gostei muito do final fantasy principalmente do final fantasy 12 que eu joguei a caramba mano eu amava jogar aquele jogo no plástico 2 era jogava pra caramba eu joguei o remake agora do set então é uma franquia que sempre esteve ali com migo na infância vendo meus primos jogando vendo meus filhos jogando vendo todas as pessoas jogando então sempre me chamou atenção eu lembrava de assistir aqueles flashback lá que tinha o gang bears lá tinha os bonequinhos dançando e tinha clipes do final fantasy então é algo que marcou bastante a minha infância minha juventude então algo que eu trato com determinado carinho voltando pra cá eu acho que a empresa ficou meio perdida o servidor acabou caindo no lançamento é normal isso acontecer vamos dizer que é mas não é correto por exemplo pub de new stadium vocês não escutaram falando que o servidor dele caiu eu tenho certeza que que muitas pessoas estavam ansiosíssimas para jogar esse jogo é público de galá é só uma das maiores franquias e já foi um dos jogos mais jogados do mundo o cara aí vai morrer pra zoar não conseguiu por que que eles caíram pra cá vamos fazer um raciocínio uma brincadeira lógica aqui de raciocínio velho ou eles estavam muito bebês se fosse muito inocentes em toda a criação e processo ou escorínex não imaginou que ia chegar nesse nível eles imaginaram que seria uma coisa mais decrescente eu não consigo imaginar que ela simplesmente cagou para tudo eu acho que essas pode ter acontecido conheço muitas empresas fazer isso mas eu não quero imaginar esse cenário para escolher eles eu sei que ela estava recrutando muitos é a jogadores aí para fazer divulgação não conheci nenhum br que ela tem contratado todos estão lá no discorde deles são gringos de algum país específico mas são gringos mas no brasil não tem nenhum então ela estava tentando fazer um trabalho bacana eu acredito que essa dor de cabeça que a gente teve nesse primeiro momento talvez mude com o tempo já morreu mano que triste é mude com o tempo seja reformulada seja passado e a gente esqueça mas é uma prova de que hoje nem as maiores empresas sabem o que o seu consumidor quer então na próxima vez seja você ou seja quem for que um dia talvez pense em criar alguma coisa ou até outra empresa não sei se esse vídeo vai chegar uma grande companhia mas cara quem vai comprar é quem você tem que agradar eu sei que o dinheiro na hora mas nem sempre fazer um cassino móvel é o que vai te sustentar às vezes vai vender bastante ali no primeiro momento porque eu passo aqui tá 60 pau mano deveria ter dado um ajuste aí se você tivesse pensado um pouco no brasil mas não beleza é aceitável tem umas coisas bacana no passe eu gostei mas eu acho que 60 conta é muito caro para um passe tem muitas empresas que são mais caras que isso tem cara conheço muita empresa absurdamente perturbada na hora de criar um passe da gorragem que falha mas eu espero bastante esse jogo eu vou continuar jogando e trazendo conteúdo para vocês falam que vocês acham galerinha eu sei que vocês são muito dividido o praticamente se entra no na play store você sabe o que está acontecendo você entende todo o cenário toda situação teve um problema de horário que não foi divulgado galera foi muito bem é isso que eu queria falar pra vocês deixa o like passa nosso discórdia lá porque a gente tá crescendo bastante pra gente marcar coisa pra jogar tem muito jogo tô sendo jogo todo dia e é isso agora fica por aqui e falou é isso agora